Salve galera, Original Sneakers na área, eu me chamo Thales e seja muito bem-vindo ao canal. Outlet Puma, produtos com 40% de desconto, confecção e também tênis, mas bora lá pra confecção. Olha essa camiseta, o valor R$ 59,90 com 40% de desconto. R$ 249,90. Esse desconto aí ajuda bastante a calça ali do Neymar, moletom. Moletom feminino, R$ 199,90 com 40% de desconto. R$ 199,90 com 40% de desconto. 40% aí ajuda bastante. Essa polo é muito legal. Muito legal mesmo. A Puma tem muita roupa legal. Vale a pena aí. Polo nem precisa comentar. R$ 249,90 com 40% de desconto. variados preços aí nessa arara com roupas masculino, feminino, vestuário aí. Tudo junto, masculino e feminino. R$ 199,90. Essa tie-dye aí, bem legal. R$ 149,90 com 40%. Tem gente que pergunta, ah, mas os 40% já não tá na etiqueta? Não, é só você fazer a conta. Olha lá, R$ 179,90. Com 40% vai ser R$ 159,00? Não faz sentido algum. Então é sempre o menor preço. Você ainda coloca 40% de desconto. Nunca que bate o valor. Que nem essa daí. Essa daí não tá remarcado, mas tem 40%. Um vestido. Camiseta do time do Milan. Olha lá, R$ 249,00. Com 40% vai pra R$ 229,00? Então não faz sentido esse questionamento. Olha lá, R$ 249,00. Foi remarcado pra R$ 229,00 e tem 40% em cima do menor valor. Caneleira infantil. Tem muita coisa legal aí que dá pra encontrar. Na Puma, Outlet em Itacoaxetuba, dentro do Outlet Premium Grande São Paulo. Essa saia aí eu achei bem legal. Só tinha G e GG. Se tivesse menor eu tinha pego aí pra esposa, que eu achei bem estilosa. E R$ 99,90 com 40%. Até decorei o valor aí. Que eu mostrei pra ela. Agora olha aí, ó. Tem gente que fala aí, ó. Do paredão de tênis. Que às vezes vai e não acha muita coisa. Esse foi um dia que eu não encontrei Praticamente nada legal no paredão com 40% de desconto. Acontece. Como eu vou bastante vezes na Outlet, é claro que um dia ou outro eu vou encontrar coisas sensacionais. Apesar que esse tênis aí é muito legal. R$ 349,90 com 40% de desconto em cima disso. Esse eu também gosto. É o Roma. Mercedes-Benz. Esse daí então é incrível, mas só tem numeração pequena. Só R$ 34,00. R$ 35,00. Aí tem desse tênis. R$ 299,90 com 40%. E tem ele no vermelho, que é o mesmo valor. Então nessa visita aí, não encontrei praticamente nada. Esse daí é bem legal, só que é peça única. Número 36. Esse daí já tá um preço salgado, porque eu já encontrei ele muito mais barato. Agora, na loja que não tem 40% de desconto, vale a pena. Tem alguns tênis bem legais. Ó, RSX aí é bem procurado. Mas só tem numeração feminina. Até o R$ 38,00 eu encontrei. Agora, R$ 39,00, R$ 40,00, R$ 41,00. Não tem. Esse tênis é muito legal, mas também só tem numeração feminina. R$ 249,90 com 20% de desconto. Outlet Puma. Mas tem bastante produto aí, com 20%. Que ajuda bastante, ó. De R$ 250,00 vai pra R$ 200,00. Bonito esse tênis, né? Fala a verdade. Agora, o paredão de desconto aí, ó. Do lado feminino. R$ 199,90. 40% de desconto. Esse daí tinha um pouco mais de numeração. Eu achei bastante numeração baixa. 34, 35. Mas achei também numeração grande. Esse daí é sensacional. Acredito eu que é de corrida. Mas tá vendo, ó. Não tem grandes tênis, não. Então, acontece. Às vezes a gente vai, acha coisas bem legais. E às vezes não. Às vezes tem um tênis legal, mas só tem um em numeração 34. Então, quem causa 34 e for, estourou. Agora, quem não for, quem não calça, ou vai em outra loja, vai na Adidas, vai na Asics, vai em outras lojas. Porque a Outlet é isso. Não tem como mudar isso. Às vezes tem tênis bem legais. Às vezes acaba em um dia. Às vezes acaba em dois dias. Às vezes fica uma semana. Às vezes fica um mês. Ninguém vai buscar. E quando todo mundo vai buscar, não tem mais. Então, por isso que eu sempre tô de olho nas Outlet, atualizando vocês. Agora, tênis infantil. Tem masculino, tem feminino. Pra menino, pra menina. Esse daí eu achei muito legal. 179,90 com 40%. Criançada gosta bastante aí de dinossauro. 199,90 com 40%. Um baita tênis bem bonito. 119,90. Infantil tem alguns bem legais. Mas mesmo assim é caro, né? Porque perde rápido. Esse tênis aí, ó. Era 600 reais. Deve ser de corrida, eu acho. Esse híbrido aí é bem legal. Então, esses tênis aí não tem 40%, mas alguns tem 20% de desconto. É só encontrar a bolinha vermelha, aquela pequena etiqueta colada ou aí perto do preço, nesse painel ou na própria caixa do tênis. 119,90. 199,90. 239,90. Internet Exploring. Júnior. 239,90. Olha só. Só tem até a numeração 36. Um baita tênis. Time do Lakers, então. Muito legal. A Puma mandou muito bem. 159,399,90. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal. Na Puma tem bastante tênis legal. Ó, o Smash aí, ó. Sensacional. E é isso aí. Às vezes a gente encontra coisas incríveis no paredão de desconto e às vezes não. Então é isso aí. Fica com Deus. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. 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 Tchau, tchau.